E aí pessoal, está faltando 130 quilômetros, mas olha que estrada linda, só tem milo dos dois lados, às vezes é cana, soja, o céu está lindo também, está tudo uma maravilha, vamos nós! E aí Pensa no estado limpo Só cana aí, olha Está vendo? Olha que quantidade de cana, é dos dois lados, só cana E aí E aí E aí Nós saímos da rodovia E agora nós estamos aqui nessa estrada aqui, só tem cana dos dois lados, fazendas né Olha só que bonito Lugar que você realmente dá para descansar bem a mente, viu? Muito legal Só mais um pedacinho para vocês aí, então um grande abraço aí, fica todos com Deus E aí E aí